Olá, todo mundo! Tudo bem? Meus amores, hoje a Teacher Dani veio trazer uma atividade muito legal, mas é uma surpresa! Primeiro, eu quero convidar vocês para cantar o nosso hello. Vamos lá? Então, vocês sabem o que tem que fazer, né? Não quero ver ninguém sentado, hein? Stand up, stand up, stand up! 1, 2, 3, here we go! 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 Hello, 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 Hello E eles estão um pouquinho diferentes hoje. Isso mesmo, eles estão usando gorrinho de Natal. E vocês sabem por que eles estão usando esse gorrinho de Natal? Porque está chegando. Christmas is coming. Está chegando Natal. Em inglês, nós falamos Christmas. Christmas. Yes, good. E aí, eu quero saber se você já enfeitou a sua casa toda para esperar o Christmas. Vamos conferir, então, alguns símbolos do Christmas, ok? A Teacher Dan vai mudar a tela aqui. Yes, vou diminuir a minha janelinha. One, two, three. Yes, para a gente poder ver melhor os símbolos do Christmas, ok? A Teacher Dan vai mostrar e depois você vai repetir, ok? Christmas tree. Christmas tree. Christmas tree. Yes. Você já montou a sua Christmas tree aí na sua casa? Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Yes, excellent. Ah, eu estou super ansiosa esperando Santa Claus. Yeah. Ele é o máximo, né, gente? Então, nós já temos aqui, ó. Christmas tree. Santa Claus. Santa Claus. Good. Candy cane. Candy cane. Vê aí na sua Christmas tree se tem algum enfeite, ó, de candy cane. Hum, é ok. Na minha não tem candy cane. Vamos ver mais um símbolo do Christmas. Rain deer. Yes, it's a rain deer. Let's repeat. Rain deer. Rain deer. Rain deer. A rena do Santa Claus, em inglês, ela se chama reindeer. Nome diferente, né? Yes. Mais um. Snow man. Snow man. Yes. Aqui onde a gente mora, a gente não vê snowman, porque é muito calor, né? Mas lá onde a Santa Claus mora, lá no Polo Norte, é muito frio. E tem vários snowman, por onde ele passa. Let's repeat. All these words, ok? Listen and say. Christmas tree. Santa Claus. Candy cane. Reindeer. Snowman. Very good, my friends. Então, eu estava pensando aqui, ó. O que a gente pode fazer de especial para o Christmas? Hum, já sei, ó. Nós vamos fazer um enfeite. Ou para colocar na sua Christmas tree da sua casa. Ou para enfeitar o seu bedroom. O seu quartinho, ok? Nós vamos precisar de uma folhinha, scissors, tesouras, o material de colorir, ó, lápis de corres, de cera, canetinha, ok? E muita criatividade. Nós vamos construir uma Christmas tree. Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer um enfeite. Teacher, Dani, como eu vou fazer isso? Seguindo esses espaços. Na sua folhinha, primeiro você vai desenhar um triangle. Yes! Draw a triangle. E aí, esse triangle, ó, ele vai se transformar na sua árvore de Natal, na sua Christmas tree. Eu pintei o meu de... Que cor é essa? Green! Very good! It's green! Então, ó, você pode desenhar aí o seu triangle. Pintar da cor que você achar mais bonito. A minha vai ser green. E aí, você vai fazendo os detalhes da sua Christmas tree. Eu fiz, ó, o pezinho dela de brown. Fez uma yellow star. Nossa, a Christmas tree tá ficando tão bonita. E resolvi também colocar umas bolinhas. Vamos ver as cores das bolinhas que a Teacher Dani fez na Christmas tree? Vou mostrar e você vai falar, ok? Pink. Pink. Red, 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 yellow, 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 very good, blue, 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 pink, yes, very good, pink, orange, 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 very good, my friends. Eu fiz, ó, six balls. One, two, three, four, five, six. E fiz também, ó, uma luzinha de pisca-pisca que eu amo na Christmas tree. Essa aqui é a minha Christmas tree. Você pode fazer no formato e com os enfeites que você achar mais bonito, ok? Quando você terminar de fazer a sua Christmas tree com todos os seus enfeites, você pode recortar em volta dela ou pedir ajuda para um adulto. A gente não pode mexer na tesoura sozinho, né? Lembra disso? Então, ó, você vai recortar em volta da sua Christmas tree. E aí você pode fazer duas coisas, ó. Ou você pede para a sua mamãe, para o seu papai, para a vovó, para o vovô, para pendurar na árvore da sua casa. Ou você pode usar essa Christmas tree para enfeitar o seu quartinho. Pode colar na porta, pode colocar lá na prateleira, perto da sua cama, para esperar o Santa Claus. Yeah! Então, você escolhe aí onde você vai colocar. Faz a sua Christmas tree bem bonita. E depois, manda aquela foto linda para a Teacher Dani, ok? This is it, my friends. Ó, vou ficar esperando a minha foto da sua Christmas tree bem bonita, ok? Kisses. Bye-bye, my friends. See you next class.